E as provas já começaram e as famílias continuam aqui pelo campus para esperar os seus filhos que estão realizando as provas. Eu estou aqui com a... Marisa. Marisa está esperando a filha terminar as provas. Qual o nome dela e qual curso ela está prestando vestibular? É Carolina e ela está prestando para Medicina Veterinária. E é a primeira vez que ela está fazendo vestibular aqui? Não, já é o terceiro ano. Os outros anos ela fez para Medicina e não conseguiu. Esse ano ela resolveu mudar para Medicina Veterinária. E quais os planos para passar o tempo aqui da tarde? A gente está atrás de marrão, a gente sempre faz amizade com as pessoas, aí fica conversando e esperando a filha sair. Qual a expectativa para esse ano vestibular, que já que é a terceira vez que ela está prestando? É boa, porque cada ano a média dela foi subindo de acertos, né? Ano passado, por exemplo, ela teve 107 acertos. Então, a esperança é que ela tenha disso para mais e com certeza ela vai conseguir entrar em Medicina Veterinária, né? Porque Medicina precisa um pouquinho mais, é mais complicado. E estou vendo que trouxe até o pet, né? Até o cachorro para passar a tarde junto. Isso, acompanha. Todos os anos ela vem. É ela, qual o nome dela? Lisa. Que legal, então boa sorte para a sua filha, uma boa prova para ela. Tá certo, então voltamos ao estúdio agora. Daniela Sangalha na cobertura do vestibular do UFSM 2014 para a TV Campus. Vamos lá. Música 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 Amém.